O secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, esteve hoje em Ribeirão Preto acompanhando a vacinação contra a Covid dos profissionais desse setor. A campanha de imunização prioriza no momento a categoria com idade entre 18 e 44 anos. A estimativa é que mais 3 mil pessoas ainda precisem se vacinar e um novo agendamento será aberto nos próximos dias. A vacinação é ponto importante para a retomada das aulas presenciais em todo o estado de São Paulo. Nós temos aí boas notícias que vêm de alguns lugares que, à medida que aumenta a vacinação, obviamente aumenta a proteção. A escola já é o ambiente mais seguro, é importante destacar. Bar, restaurante, não é seguro tão quanto é a escola. Isso é importante destacar. Você vai para o restaurante, você não sabe quem está sentado na mesa do lado. Você vem para a escola, você sabe quem é o profissional que vem, quem é o aluno. Você consegue ter controle de entrada e de saída, é muito diferente. Isso no mundo inteiro, a ciência mostra hoje que a escola é o ambiente mais seguro. Nós já retornamos desde o dia 8 de setembro do ano passado com atividades. E a escola nunca foi o centro de transmissão da pandemia. A criança não é fator de transmissão nessa pandemia. Então, obviamente, não é só pela vacina que nós retornamos, porque nós retornamos muito antes de ter a vacina. Mas a gente precisa retornar é por causa das crianças. Não dá mais com as perdas que a gente está tendo na aprendizagem, no desenvolvimento socioemocional. Tudo isso está prejudicando uma geração inteira que precisa ser priorizada agora, nesse momento.